Bom dia, gente! E hoje, direto aqui da Passagem Molhada, nesta manhã do dia 20 de agosto de 2023, aqui em Kixeramubim do Ceará, mostrando como é que está a realidade aqui da Passagem Molhada, né? Aqui, que quando a barragem começou a verter, ela estava passando água e mandando água aqui por cima, né? Passando aqui por cima, mandando água para o açude Banabuiu. Está totalmente parada aqui, está tudo seco, parou de passar água por cima da barragem, dessa Passagem Molhada. E aqui é a realidade, Kixeramubim do Ceará. Ontem eu estive lá na barragem de Kixeramubim, mostrando para vocês, e hoje vim aqui fazer esse vídeo aqui da Passagem Molhada. Deixe seu like, comenta, curta e compartilha. Se puder ajudar aí o canal Nordestina, a gente agradece muito. Passagem Molhada de Kixeramubim, Ceará. Passagem Molhada de Kixeramubim do Ceará. Obrigado.